A sopinha de hoje aí, ó. Olha. Aquela galinha de cabidela, caprichada, quase pronta aqui, ó. Temos também feijoada, que eu estou finalizando. Temos sururu no coco, arrumadinho de charque. E temos também sarapatel de bode e sarapatel de porco. E olha o tamanho do prato da menina. Alface, tomate, esse franguinho aqui, o molho pardo, arroz e feijão macaça. Quem não fez o pedido estrogonofe ainda, se apresse, tá, gente? Está quase acabando aqui, ó. Então, se apresse, acompanha arroz, batata palha e essa delícia aqui, ó. Esse molho, vocês não têm ideia desse creme aqui. Vocês não têm nem ideia do quanto está gostoso. Então, pessoal, vocês não têm ideia do que está gostoso. Então, pessoal, vamos lá. Segundou, gente Segundou aí, ó Isso aqui é só pra quem gosta Pra quem não gosta, fica só aí Olhando, conversando Né? Tá vendo aquele papinho Mas quem gosta É assim, ó Começando a segunda-feira aí A todo vapor